Ninguém menor do que o próprio senador prefeito, o Diego Sorgato também acompanhando o senador, ninguém menor do que o próprio senador para nos explicar a cerca dessa destinação, senador, para a construção de uma ala para diabetes aqui no cais do setor sul fumal. Essa foi a primeira informação que nós recebemos. O senhor está falando para a Luziane FM, a Viviana U, está lá como âncora, para ouvir o senhor e a nossa população também. Seja bem-vinda a terra de Santa Luzia. Bem, primeiro, Deus e saúde para todos que estão nos acompanhando. Eu sei que a Luziane FM é a maior audiência da região. Muito obrigado pelo espaço, eu sempre agradeço. Eu, como empregado público, decidi investir apenas nesses oito anos de mandato na saúde. São mais de 220 milhões, a imprensa goiana não fala, por isso que eu preciso fazer um trabalho de formiguinha, ir em cada cidade, contar com o apoio dos vereadores, especialmente do prefeito, dos secretários, porque em cada cidade já são 211 municípios de Goiás, dos 246, que tem uma marca minha lá na saúde. É sempre um hospital, é sempre uma maternidade, um centro diabético, um centro oftalmológico, cirurgias bariátricas, cirurgias de cataratas. Enfim, eu sou o senador de 17 frentes da saúde, do câncer, do diabetes, da hemodiálise. Agora, acabei de conversar com o melhor prefeito da história de Luziane, meu amigo, o Diego Sorgato. Ele ficou muito feliz de oferecer a ele quantas cirurgias bariátricas a gente pode fazer aqui em Luziane, correto? Porque eu consegui 5 mil cirurgias bariátricas no governo Lula e quero começar por Luziane, no entorno. Eu prometi ser, o Diego se lembra que eu falei, ser o senador da história de Goiás que mais investiu no entorno. Porque a vida inteira o entorno era aquela frase ridícula, né? Nem Goiás, nem Brasília. De mim, essa frase ninguém vai ouvir. Eu vou terminar o meu mandato em 2027, dando essa palavra minha, que eu viro escravo dela, e vou cumpri-la. Nunca um senador vai investir na saúde, na educação, como eu aqui no entorno. Aqui também, prefeito Diego, eu já quero te anunciar em primeira mão, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos em 60 municípios, e eu quero incluir Luziane, em função do secretário da Saúde, que é competente, o Gonçalo, em função da postura, do empenho, do amor que tem por Luziane, o Diego Sorgato, nós vamos oferecer, que eu acho muito importante, escolas solares. Mas, é também inédito na história do país, nunca ninguém, nunca nenhum senador investiu. As escolas públicas e estaduais, as escolas solares. Então, eu quero já colocar Luziane e outras cidades do entorno, as principais, com esse direito de escolas solares. E, para concluir, essa é a primeira pergunta sua, meu amigo, meu companheiro, porque eu sou jornalista como você. Com certeza. O centro diabético aqui teria dificuldade de custeio. O Diego é muito responsável. O outro prefeito poderia colocar e depois não teria como custear. Embora eu, nos quatro centros diabéticos, quatro, não, cinco, Goiânia, Rio Verde, Tumbiara e Pameri e Séris, perfeito? Então, são cinco, né? Eu mando dois milhões por ano para ajudar no custeio. Eu creio que é um valor bom, não, prefeito? Então, eu não deixo o prefeito sozinho na mão. Porque tem muito senador que manda o dinheiro, viabiliza um centro diabético, um hospital, e não manda dinheiro para o prefeito, como é que ele faz? Então, eu entendi a ponderação do Diego e falei, prefeito, então o que você quer fazer? Eu vou discutir com o secretário, com o Gonçalo, e aí tomar essa decisão. Aqui, nesse CAS, nesse centro de atendimento, CAS que eu estou vendo aqui absolutamente qualificado, tem espaço físico, como que vai ser essa ampliação para ter, através dos 3 milhões e 200 mil reais que eu enviei para a Lusiânia, 2 milhões para esse espaço diabético, e 1 milhão e 200 que foi para a saúde, custeio e para o Covid. Esse foi o valor que eu mandei até hoje, meu querido. Agora, senador, antes de falar com o prefeito aqui, só fazer uma referência. Já jurou um dos cronistas mais polêmicos também do Brasil, fez um trabalho excelente no Eixo Rio-São Paulo. É plausível a iniciativa do senhor? Eu acho que se todo parlamentar, tanto do Senado, quanto do Congresso em geral, tivesse essa iniciativa, independentemente de palanque, de política, eu acho que o nosso Brasil seria um país para o nosso norte. Eu acho não, tenho certeza, né? O problema é que a maioria não tem essa preocupação. A maioria está preocupada em trabalhar sua reeleição, em, desculpa, em usar dinheiro público. Por exemplo, senador que manda trator, você tenha medo, porque tem propina mesmo. Senador que manda trator. Deputado que manda trator, que manda maquinário, cheira mal. Tanto que o Ministério Público Federal está investigando a CODEVASF, perfeito? O senador que se preocupa com a saúde, com a educação, por exemplo, a educação é só manda emenda para quê? Para construir, como a Napros agora vai inaugurar, uma escola padrão A para mil alunos com ginásio coberto. Eu acho que é um diferencial. Um parlamentar que faz esse investimento na educação. E também esse segundo item que eu já te falei, das escolas solares. É isso que eu acho que o parlamentar tem que fazer. E deixar claro que ele não tem medo de nada, não tem medo de denúncia. Pode usar a minha vida, pode grampear meu telefone celular, nem amante eu tenho. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Agora, eu não vou me preocupar com o que fazem os outros parlamentares. Eu tenho que me preocupar com o que eu faço e dar satisfação do que eu faço. Nada mais do que a minha obrigação. Como eu não gosto de abraçar homem, eu quero mandar um abraço para Vivi. Está certo, está certo. Eu vou te falar, além de competente e profissional, é linda. Senador. Eu estou solteiro, Vivi. Mais uma vez, muito obrigado pela sua visita aqui na terra de Santa Luzia. As suas considerações de final, senador. Bom, primeiro você lembrou de algo que eu falava com o Gonçalo, o secretário da Saúde, e com o prefeito Diego Sormani. É difícil falar, porque eu vivo um momento muito difícil da minha vida em relação à minha visão pelo diabetes. Eu perdi 100% de um olho pelo descolamento da retina, e esse outro, em três meses, de 32%, despencou para 8%. Então, eu tenho dificuldade para ver de perto, de perto eu só enxergo o vulto. E aí, quando o Diego me falou, fiquei muito feliz. Santa Luzia é a padroeira da nossa Luziana, né? E mamãe, dona Zezé, era devota de Santa Luzia. Eu, todo dia, oro por Santa Luzia, porque eu não quero perder a visão nesse momento da minha vida. E também dizer, para todo o estado de Goiás, do que significa Luziana, né? Luziana é uma cidade de 276 anos, uma cidade histórica, né? Então, o parlamentar que não souber priorizar uma cidade dessa, ele, no mínimo, é ignorante.